Comprometimento e tratamento personalizado você tem aqui, Carvalho Terashima Odontologia. Oi pessoal, tudo bem? Sou responsável pela parte de implantes dentários, próteses e cirurgias. Oi pessoal, eu faço clínico geral e também pediatria. Doutora Camila, e se eu quiser aclarar os meus bens, você faz isso aqui? Sim, nós fazemos clareamento e também fazemos lente de contato. Doutor Igor, minha mãe tem diabetes, você atende? Sim, atendemos pacientes portadores de necessidades especiais, como hipertensão, diabetes, entre outras doenças. Gente, e tem desconto para os seguidores da Pathy? Se ele pegar a Pathy, tem desconto sim. A gente só vale a ação.